Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. A gente vai falar hoje sobre as principais mudanças na folha de pagamento, mais precisamente da guia do FGTS Digital, na competência março de 2024. Então algumas coisas mudam a partir desta competência para você contador, você contadora, e vai afetar diretamente a sua folha de pagamento. E se você está iniciando o seu escritório de contabilidade, pretende iniciar, tem planos para iniciar, ou já até iniciou, você precisa ficar por dentro de todas as principais mudanças do nosso mundo contábil, e uma delas que está acontecendo agora é a mudança na emissão ou na geração da guia do FGTS. E são as principais mudanças que a gente vai falar nesta aula de hoje. Mas antes de a gente entrar, eu queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nos grupos de contabilidade que você participa, para que o nosso vídeo possa acessar outros colegas contadores que precisam, assim como você, receber esse conteúdo. Assim você ajuda o canal a crescer e me dá aí um ânimo para continuar gerando conteúdos aqui para você. Beleza? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Galera, eu sempre incentivo e sempre falo, o meu propósito aqui é incentivar e ajudar contadores que querem iniciar o escritório de contabilidade. E que um dos melhores lugares para você poder iniciar o seu escritório de contabilidade é a sua própria casa. Eu estou gravando agora na sala da minha casa, estou na minha residência. Então vocês vão ver aí que sim, é possível iniciar o escritório de casa. E eu não só trabalho em casa, agora eu vou começar a mostrar para vocês um pouco dos bastidores aqui da nossa residência no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, arroba o eletorribeiro.contador Lá eu vou mostrar um pouco dos bastidores de gravação de vídeo, vou tirar dúvidas, caixinhas de perguntas e tudo mais. Beleza? Propaganda do meu Instagram feito, vamos direto para o assunto, direto para o conteúdo. Eu vou mostrar aqui a apresentação da nossa tela aqui para vocês. Peço para você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificações para que você não perca nada que a gente poste aqui no nosso canal. Beleza? Vamos lá. Como acessar o FGTS Digital? Bom, se você der um Google, o FGTS Digital já vai aparecer para você. É um link, você vai clicar nesse link e você será direcionado para o portal do FGTS Digital. Beleza? Então, através desse portal, você vai gerar tudo que for relacionado ao FGTS do trabalhador em relação à emissão da guia mensal e também da guia do FGTS recisória e os relatórios. Lembra que antigamente, para quem já fazia folha de pagamento, transmitia CFI, você tinha os relatórios, relatórios do trabalhador, analítico da GRF, analítico da GPS. Então, os relatórios, eles continuam. Vou mudar o nome, mas continua, vai ter ali os relatórios mensais do FGTS que eu recomendo que você salve junto com a guia do FGTS, além dos relatórios das folhas de pagamento normal, tais como o recibo de pagamento, o resumo da folha de pagamento, o olerite, o prolabore, tudo mais. Então, você salve ali, cria um padrão de salvar e arquivar e não deixe de salvar os relatórios. Tá bom? Então, o acesso será via o portal. Beleza? Uma vez que você sabe, cara, onde eu preciso gerar uma guia do FGTS, onde que eu vou? Se você não sabe, dá um Google. FGTS digital será direcionado para um portal. O portal é um site, tá bom? E aí, lá nesse site, você vai gerar, através desse site, a guia do FGTS. A gente vai mostrar aqui para vocês um pouco mais sobre o tema. Uma das principais mudanças, pessoal, foi o vencimento, tá? E eu recomendo até que você, que já tem cliente, que já tem folha de pagamento, que você entre em contato com o seu cliente e fale para ele que isso aqui vai afetar diretamente lá o seu cliente, porque, às vezes, ele se programar para pagar no dia 7 o FGTS, ele vai ter um prazo um pouco maior. Ele vai ter agora o dia 20 para efetuar o pagamento. Então, o FGTS que sempre vencia no dia 7, terá agora o novo vencimento, que vai ser dia 20. Wellington, e se o dia 20 cair sábado, domingo, feriado, o que devo acontecer? Eu pago no próximo dia útil ou tenho que antecipar? Então, galera, FGTS continua a mesma regra da época anterior, que quando vencia no dia 7, a gente teria que antecipar o pagamento. Se o cliente deixasse de pagar no dia 7, ele tem que recalcular com juros e correções. A mesma coisa vai acontecer agora. Se o dia 20 cair em um dia que não for um dia útil, o que vai acontecer? O cliente precisa antecipar esse pagamento. Ele vai ter que pagar no último dia útil, que antecede ali o dia 20. Então, vamos imaginar que o dia 20 caia num domingo. O cliente vai ter que pagar na sexta-feira, 18. Se ele deixar para efetuar o pagamento na próxima segunda-feira, ele não vai conseguir efetuar o pagamento da guia que você enviou. Você vai ter que recalcular essa guia com juros e correções. Beleza? Então, é um comunicado importante a se fazer para o cliente, porque é uma mudança significativa, que vai afetar, inclusive, até os caixas da empresa, que às vezes está programado para pagar no dia 7, e agora vai ter ali o dia 20 do mês seguinte. Com relação ao FGTS mensal, quando for FGTS recisório, a empresa demitiu um colaborador. Precisa gerar a guia do FGTS recisório. Como que funciona a data do vencimento? Bom, para esse FGTS não mudou nada. O FGTS recisório, a data do vencimento passa a contar 10 dias da data de demissão. Beleza? Então, para o FGTS mensal, aquele que você apura a folha de pagamento, fechou a folha de pagamento, ele venceria no dia 7, agora passa a vencer dia 20. Para o FGTS recisório, aquele que o trabalhador é demitido em situações de demissões sem justa causa, até mesmo termo de contrato de experiência, ele tem o FGTS recisório. Lembre-se, galera, que eu estou falando FGTS recisório, não é a multa do FGTS, tá? O FGTS recisório, ele cabe em outras situações. Tem gente que confunde multa com FGTS recisório, mas aí é um tema para um outro vídeo. A empresa tem que pagar ali o FGTS, né? Sobre as verbas recisórias, ou, quiçá, sobre o saldo dos dias trabalhados naquele respectivo mês da demissão. Então, esse vencimento é sempre 10 dias contando da data de demissão. Vamos para a próxima mudança. Uma outra mudança significativa é a forma do pagamento. Antes, o cliente poderia efetuar o pagamento em qualquer banco, seja por aplicativo, seja em uma casa lotérica ou até em uma agência bancária. Agora, o pagamento, ele é exclusivamente via PIX. Então, o cliente vai receber na guia um QR Code, e aí, através daquele QR Code, ele vai efetuar o pagamento do FGTS. A promessa é que, ao efetuar o pagamento via PIX, o valor correspondente ao FGTS caia mais rápido na conta do trabalhador. Antes, quando a empresa efetuava o pagamento, demorava para o processar em torno de 5 dias úteis para aquele valor entrar na conta do trabalhador. E, às vezes, a empresa até precisava fazer o recolhimento do FGTS em atraso para gerar ali a guia do FGTS recisória para fazer uma demissão. E aí, demorava para cair no parecer, no extrato ali do trabalhador, esse valor. A promessa é que, através do pagamento via PIX, o valor caia meio que imediatamente na conta do trabalhador. Digamos que seria a grande vantagem do pagamento via PIX, que é também uma outra grande mudança para o FGTS. Beleza? Será preciso baixar algum programa? Bom, quando a gente fala em programa, lembrando vocês como era antigamente. A Cefip, que era o programa gerador da guia do FGTS, você tinha que baixar a Cefip, era um programa, você baixava a Cefip, você precisava atualizar as tabelas, e tinha ali que fazer atualizações, precisava fazer configurações de Java. Muitas das vezes, inclusive tem vários vídeos no canal, que ocorriam erros, e, cara, dava um monte de BO, e o cara que trabalhava no departamento de pessoal tinha uma série de dores de cabeça em relação a Cefip. Não será necessário baixar nenhum programa, não será necessário baixar Cefip para gerar a guia do FGTS digital. Como eu disse lá no início, o FGTS digital é através de um portal, um site. Então, você vai acessar esse site, e através desse site, você vai gerar a guia do FGTS digital. Tá bom? Eu vou deixar uma dica bônus aí no final, e essa dica bônus é importantíssima, então fica aí comigo até o final. Beleza? Quando a gente fala que não vai ser mais preciso usar a Cefip, baixar o Cefip, aí vem uma pergunta. Ainda será necessário usar a Cefip? Sim. A Cefip não deixa, não será descontinuada nesse primeiro momento. Por quê? Porque o FGTS digital passa a vigorar a partir da competência 3 de 2024. Período anterior à competência 3 de 2024, a gente ainda vai utilizar a Cefip, que é o programa anterior. Então, vamos imaginar, cara, você precisa fazer a folha de pagamento da competência máximo. Para frente, você vai gerar a guia do FGTS através do FGTS digital. Agora, vamos imaginar que o cliente deixou de efetuar o pagamento da guia do FGTS referente à competência dezembro de 2023. Você não vai utilizar o FGTS digital para gerar essa guia. Você vai ter que gerar essa guia através da Cefip. Então, vai lá na Cefip e aí você vai recalcular, vai ter que baixar as tabelas, atualizar, como era antigamente. Então, não é que a partir do momento que a gente tem o FGTS digital, você pode excluir do seu computador a Cefip. Não faça isso, porque ela ainda será necessária para fazer recalcula, recalcular guias que, porventura, o cliente deixou de efetuar o pagamento. Então, é necessário ainda ter a Cefip. Essa é a grande questão aqui. Outra grande dúvida é, ainda será necessário acessar o portal do Conectividade Social? Galera, como a Cefip, o portal do Conectividade Social também não vai ser descontinuado. Ele ainda continua tendo a sua finalidade. Por exemplo, quando a gente vai demitir um trabalhador, a gente precisa solicitar o extrato para fins rescisórios. Quando eu solicito esse extrato para fins rescisórios, eu preciso acessar o portal do Conectividade Social e CPE V2. Então, não será descontinuado. Você ainda vai ter a necessidade de utilizar o portal. O FGTS digital é para você gerar a guia. A guia de recolhimento, seja ela mensal ou a guia de FGTS referente à rescisão contratual. Beleza? Então, Cefip não deixa de ser utilizada e Conectividade Social e CP V2 também não perderá ali a sua validade. Porém, a Cefip, você vai utilizar ela para cálculos de FGTS competência 2 de 2024 para trás e a Conectividade Social e a Conectividade Social para gerar relatórios como o extrato do FGTS rescisório, o extrato analítico e o extrato do FGTS. Beleza? Ainda sobre o Conectividade, uma das ferramentas que a gente utilizava lá no portal era gerar a chave. Você precisava entrar lá no portal, fazia processo de rescisão, a GRRF, que era a guia do recolhimento do FGTS rescisório, e aí você clicava lá na opção comunicação do trabalhador e gerava um documento chamado chave, que era o que liberava o FGTS, a comunicação da empresa com a Caixa Econômica que liberava o FGTS. A partir do momento que a gente tem o FGTS digital, não será mais necessário gerar a chave. Isso porque a comunicação será através do E-Social. Quando você transmitir a rescisão para o E-Social, essa comunicação ocorrerá junto à Caixa Econômica e não será mais necessário fazer a comunicação via chave. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Como gerar a guia do FGTS digital? O Hélito, cara, você falou para mim que eu tenho que acessar aqui o portal. Já estou aqui no portal, mas não aparece para mim a opção, não aparece a guia. Como que eu faço para gerar essa guia? Então, galera, antes de você entrar no portal, você tem que transmitir os eventos da folha de pagamento lá no E-Social. Então, você tem que fechar a folha de pagamento. E para você fechar a folha de pagamento, você tem que gerar a folha. Então, você vai gerar a remuneração, você vai fazer o pagamento, a remuneração e vai fazer o fechamento. Vai transmitir essas informações para o FGTS digital. Fechou a folha de pagamento, você entra lá no portal. Depois que você fechar a folha de pagamento no E-Social, aí sim que você vai entrar no portal do FGTS digital. E através desse portal, você consegue gerar a guia de recolhimento do FGTS mensal e todos os relatórios. Guarda, quais são esses relatórios? São relatórios que substituem aqueles relatórios da Cefip. Eu recomendo que você salva. Antes, na Cefip, você tinha o RE, que era o relatório de empregado. Você tinha o analítico da GRF, o analítico da GPS. Você tinha o analítico da Previdência Social. Tinha ali os demonstrativos discriminando ali. Por exemplo, quando a empresa tem 10 trabalhadores. Bom, a gente tem aqui, a empresa paga uma guia única de FGTS. E naquele relatório, ela vinha ali discriminando. Olha, vamos imaginar, R$1.000. Vamos fazer uma conta aqui de padaria. Vamos imaginar que a gente tinha 10 funcionários, R$100 em cada conta de FGTS. E aí, ele vinha discriminando. Olha, R$100 do funcionário X, R$100 do funcionário A, B, C, D, enfim. E ali, através desses relatórios, a gente ia ter ali a conferência. Aquela guia que o cliente efetou o pagamento corresponde a quais funcionários. E continuarão tendo esses relatórios. Mudou um pouco a nomenclatura ali, o nome. Mas vai continuar a ter os relatórios e a discriminação da guia do FGTS. Então, você vai lá, vai baixar esses relatórios, vai salvar. É o que eu recomendo que você faça, juntamente com os relatórios da folha de pagamento, assim como a guia do FGTS mensal para recolhimento. Beleza? De tudo isso, como gerar a guia do FGTS recisório? Bom, não muito diferente. Você vai gerar a guia do FGTS recisório depois que você fechar e transmitir as informações referente à rescisão contratual no E-Social. Processou no seu software de folha de pagamento a rescisão contratual? Conferiu? Clica no botão enviar. Ele demora ali alguns minutos, talvez segundos. Vai processar. Essas informações vão lá para o E-Social. A plataforma E-Social vai conversar com a plataforma do FGTS digital. Então, as informações vão para o FGTS digital. Quando aparecer lá, vai ter a opção lá, guia FGTS recisório. Você vai clicar, vai conferir os valores, vai verificar se é de fato do trabalhador que você está processando a rescisão contratual. E aí você vai gerar. Vai clicar no botão vai gerar o PDF. Vai enviar para o seu cliente efetuar o recolhimento. Lembrando que, para essa guia, o vencimento vai contar a partir de 10 dias da demissão. E quando essa demissão, quando que passa a contar esses 10 dias? A partir do próprio dia da demissão. Hoje é 1º de abril. Você contaria 1º de abril. 1 do 4, 2 do 4, 3 do 4, 5 do 4, 6 do 4, 7 do 4, 8 do 4, 9 do 4, 10 do 4. Por que eu estou falando isso? Percebe que a gente contou aqui 9? Se você for parar para pensar, de cabeça, 10 dias vai ser dia 10 do 4. E é aí que muitas pessoas erram. E aí acaba tendo um problema aí de, se você pagar uma rescisão contratual ou qualquer assunto referente à rescisão contratual fora do prazo, cabe uma multa de um salário a mais para o trabalhador. Então sempre a minha dica é conte no dedo. E se a gente for contar no dedo, não vai ser dia 10 de abril. Porque você vai contar o dia 1. Dia 1, vou repetir aqui para vocês. Ou seja, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Contei errado aqui, vamos lá de novo. Dia 1º. Primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu dia 10. Bom, deu dia 10. Estou, falei besteira aqui para você, está certinho. Mas sempre recomendo que você conte ali no dia 10. Certo? A questão de demissão. Minha conta anterior que estava errada. Então, sempre que você for fazer demissões, rescisões, o prazo de pagamento, não só da demissão das gerbas rescisórias, também da guia do FGTS rescisória vai ser o dia 10. Falamos através do portal e eu falei para vocês da dica final. Lembra que eu falei no começo que eu falei que teria uma dica final para vocês? A dica final é a seguinte. O pessoal vai falar muito assim, ué, precisa ter certificado digital para gerar guia do FGTS digital? Precisa. Você vai precisar ter ali o certificado digital do cliente para fazer. A minha dica final, minha dica bônus aí para vocês é, façam uma procuração para que você, com o seu certificado de contador ou do seu escritório, você possa gerar essa guia. Assim você não vai ficar nas mãos do cliente. Aí você pode me falar, ué, mas eu já tenho uma procuração que eu fiz lá no Conectividade Social. Aquela procuração serve? Não, não serve. Ué, eu tenho uma procuração que eu fiz lá no ECAG. Aquela procuração serve? Não, não serve. A procuração para o FGTS digital, ela é específica e ela é gerada através da plataforma do portal do FGTS digital. Então você vai acessar o portal do FGTS digital com o certificado digital do cliente. O primeiro acesso tem que ser com o certificado dele. Você vai clicar no botão procuração. Nesse botão procuração você vai colocar os seus dados ou do seu escritório. Bom, se você utilizar o certificado digital da sua pessoa física, você vai colocar os seus dados. Se você for o seu certificado digital do escritório, você vai usar o do seu escritório. Enfim, o fato é que quando você faz isso, você vai gerar uma procuração que vai te dar poderes de gerar com o seu certificado a guia do FGTS do seu cliente. Essa procuração, ela tem um prazo máximo de validade de até 5 anos. Então você pode colocar um prazo aí máximo de 5 anos. Para que você possa ter tranquilidade e sempre gerar a guia do FGTS dentro do prazo. Se por algum motivo o cliente venceu o certificado digital dele e ele não conseguiu renovar, você não vai deixar de gerar essa guia.